Nada te perturbe, nada te espante, tudo, tudo passa, só Deus não muda. Meus irmãos e minhas irmãs, 10 de abril, sexta-feira santa, dia de silêncio, dia de calma, dia de comunhão intensa com a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos celebrar, sem dúvida, às três horas da tarde, eu estarei celebrando com pouquíssimos ministros junto de mim, para que eu possa celebrar a paixão em unidade com toda a igreja da Arquidiocese de Maceió. Também hoje é o dia, sexta-feira santa, em que vocês, que participaram do Domingo de Ramos, que colocaram um ramo, ou que trouxeram um ramo, um ramo não de oliveira, mas um ramo de coqueiro, uma palha de coqueiro que vocês trouxeram, então vocês vão fazer uma cruz com esta palha. Hoje vocês fazem uma cruz, não sei como vão fazer, mas vocês sabem como fazer. Então peguem a palha que foi benta para toda a Arquidiocese por mim, no Domingo de Ramos, e aí vocês vão colocar esta cruz na porta da casa, ou no portão de entrada da casa, para que a gente possa dizer para todo mundo, para todos aqueles que passarem, eles possam dizer, aqui está em quarentena uma família, uma família que segue os princípios da Escritura. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. E nós vamos servir desta forma, colocando nos umbrais das nossas portas, como fizeram os filhos dos hebreus no tempo da peste, da dor e da morte no Egito, e assim o anjo que passava, ele encontrava aquela casa assinalada. Então o nosso sinal é a cruz de Cristo. Portanto, tenho certeza que fazendo este gesto, nenhum mal vai acontecer nos nossos lares e em nossas famílias. Quem já fez, muito bem, mas aproveito o dia de hoje, o dia da Sexta Feira da Paixão, para colocar esta cruz, marcando a sua casa com a presença de Cristo. Como nos diz São Paulo, eu carrego na minha carne as marcas de Jesus. E eu carrego na minha casa as marcas de Jesus, que é a cruz e as chagas benditas de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Amém.